Manel, Manel, é uma mulher. É uma mulher. Manel, não é uma, é uma, é sério, é de brother, cara. Manel, deixa a mão assim, ó. Deixa a mão assim, ó. É aqui, Manel, Manel. É aqui, ó, ó. Uma mulher, ó. Ela tem que se concentrar com você, vai. Ixi, mano. Ela é de dentro. É mais de baixo, velho. Eu não quero dizer que eu vou pegar, eu acho que era só posso, cara, que merda. Não, 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 não. Que merda. Para, Manel. Eu sou teu bota. Fico fora. É o que eu tenho. Você é louco, velho. Cara, não. Olha. Vai lá. Canta a música, velho. É que você me lembra. Fala, Manel. Tá, não. Foi mais do que eu toquei. Eu consegui, Jesus. Quem canta esse é o Wesley Safadão, né? É. O Wesley Safadão vai bombar de novo nesse bebê. É bom, mas eu tô tomando, ó. Pô, quase gentil. Pô, mas o desfruta é só que o mesmo tem, né? Ela não tem, né? Ô, Marlon, já pega o esfregão pra me passar aqui, assim, tá derramado. É só falta. Olha o velho. 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 Obrigado.